Fala turma! Olha, nesse vídeo nós temos um cachorro nadando em um rio e repara bem, tem um bicho seguindo ele ali de pertinho. Não é uma serpente, o pessoal que mandou o vídeo pra gente até confundiu achando se tratar de um porakê, o famoso peixe elétrico encontrado aqui no Brasil, até lembra bastante o jeitão dele, só que esse vídeo ele foi filmado na Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo. Na verdade trata-se de uma enguia, um parente muito distante do porakê. E é um bicho curioso, você vê que dá até pra imaginar ele ali pensando, será que dá pra comer esse cachorro ou não dá? Opa, esse daí não, esse daí é grandão demais. De qualquer forma, muito cuidado ao levar seu pet doméstico para ambientes mais selvagens, não só pelo fato dele poder atacar ou ser atacado por algum animal selvagem nativo ali do local, mas também com relação ao aspecto sanitário, carregando aí algumas doenças, inclusive transmissíveis para nós seres humanos. Curtiu o vídeo? Então um grande abraço e até a próxima com a Turma do Gavião!